Olá gente, hoje eu vou estar ensinando para vocês um risoto bem simples de fazer. Veja que eu estou aí fritando uma cebola bem picadinha no azeite e já tenho reservado um caldo de carne ali que está bem quentinho. Continuo fritando e depois já acrescento o arroz, vá vendo aí o passo a passo como é feito. Tostar bem o riso, o riso. Quando o riso espioca, eu banho com o bianco, o bianco, o bianco. Como é que se diz espioca? Espioca, assim que ferva, assim, sempre que ferva o riso. Está tostando o riso, já, tostatura. Tostatura, riso é o arroz. Quando o riso canta, não posso acompanhar, porque não vai, tostatura. Deve se evaporar. Deve se evaporar ali um pouco. O bianco deve evaporar. O bianco deve evaporar. Depois o bianco deve evaporar, porque começar a banhar com o bianco, o riso, se fosse começar a banhar. Já evaporado todo o vinho. Já é seco, se vê que é seco. Se fosse começar a banhar. Vai sempre mexendo. É, é isso mesmo, você vai misturar. Um pouco. Conforme vai secando, você vai acrescentando o caldo ali. No caso, ali é um caldo de carne. Feito em casa. Um caldo feito da carne mesmo. Continue mexendo e acrescentando o caldo, até que você veja que já está cozido. Ó, todo o caldo foi colocado. E é já quase pronto. Quase é a hora de amanteigar. Agora já apagou o fogo. E agora vai amanteigar. Meste bem, misturando bem toda a manteiga no arroz ali, no risoto. E só depois a gente coloca o parmesão ralado. Está bem misturado. Posso mudar, né? Agora sim. Agora você coloca... O resto, não acho um pouco de misturador. Aí, tome cuidado com o queijo parmesão, para colocar um de qualidade. Senão vem muito salgado. Continue assim, misturando bem, envolvendo todos os ingredientes. Se você gosta, também pode acrescentar um pouquinho mais do caldo, para ficar mais cremoso. É opcional. Eu gosto assim. E agora é a hora de servir e você se deliciar desta gostosura. Basta acrescentar agora um pouco mais de queijo parmesão ralado por cima. Olha que maravilha. É simples, fácil de fazer e delicioso. E se você gosta de receitas assim, já curte, compartilha e bom apetito!